E aí queridinha, e aí queridinhas do meu estado, queridinhas do meu planeta, queridinhas que amam piercing, foda-se! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Sávio de Oliveira e estarei aqui toda semana com vídeos novos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa aquele like bem gostoso, compartilha esse vídeo e vamos lá, porque o tempo do vídeo de hoje é bem legal. Bem, nesse vídeo eu vou falar algumas coisas que você não deve fazer com o seu piercing. Se esse vídeo bater umas visualizações legais, eu posto a versão 2 dele ainda essa semana, senão só semana que vem. Então vamos visualizar, vamos divulgar para os amigos, ok? Então vamos lá! Bem, a primeira coisa é, não deixe ninguém encostar no seu piercing. Olha, uma coisa que acontece muito é que as pessoas acabam de colocar o piercing, ai deixa eu ver, você vê com os olhos, você não vê com as mãos, entendeu? Aí a sua amiga bem bonita, que você acaba de furar o piercing, chega e fala, E aí querida, tudo bom? Deixa eu ver o seu piercing? Vai lá e ó, dá uma cutucada. Gente, não deixa, não deixa ninguém encostar no seu piercing, ninguém, nem você deve encostar no seu piercing, entendeu? Sem lavar as mãos devidamente higienizadas, com álcool gel, com detergente neutro, aí sim você pode mexer e relar no seu piercing. Caso contrário, não deixe, entendeu? Porque as nossas mãozinhas tem muitas bactérias, entendeu? A gente limpa a bunda, às vezes a gente faz a chuca e não limpa as mãos direito, fica nos negocinhos, querendo ou não. Porque eu sei que tem muita gente que é meia cebosa e não lava as mãos direito não e vai mexendo o piercing e o negócio fica babado, entendeu? Então, vamos limpar esses piercings direitinho, pra não ter problema. Limpar as mãos, né? Direitinho pra não ter problema. Porque senão, gente, o babado é seríssimo. Ok. A segunda coisa é assim, não bata o seu piercing. Aí muita gente me diz, eu bati o meu piercing sem querer, o que que eu faço? O que você faz? Não sei. Tome cuidado, há mais redobrado. Eu já bati meus piercings diversas vezes, milhares de vezes, de vezes. Então, eu sei como que é foda bater o piercing, o piercing inflamar, o piercing da merda, o piercing se fode inteiro. Então, gente, evite ao máximo bater o seu piercing. Não faça isso, não bata o seu piercing de jeito nenhum, porque é babado, entendeu? Ele pode inflamar, às vezes pode rasgar, dependendo da ocasião. Eu tinha recém curado o meu piercing da cartilagem, o terceiro. Aí a minha cachorra foi ganhar neném. Os nenenzinhos lindos. Meus babies, agora que eu tenho duas. Tem a pernita e tem a branquita da cria dela, né? Aí, ela estava criando e eu, pra ir lá salvar a bonita, fui, né? Pleno eu. O que que aconteceu? Tem um varal da minha casa que é de ferro, né? Arame assim, aquele de arame, sabe? E eu fui passar correndo, porque o cachorro estava atrapalhando. Porque eu tenho um outro cachorro, então... Ele estava meio em cima de lá e eu fiquei com medo dele comer os cachorrinhos. Aí eu fui correndo, enrosquei, assim. Por isso que eu tinha gestão enfurado, entendeu? Enrosquei. Quase asgo a minha orelha. Então, evite ao máximo isso. Porque o babado é sério. Pode se fuder. Uma terceira coisa que eu acho, assim, que não faça. Por quê? Devido às bactérias e devido a... A perigo de você pegar alguma doença, entendeu? Porque evite piscinas, mar, rios ao máximo que você puder. Algumas pessoas aqui já me perguntaram, pode tomar banho de piscina? Não, não pode. Eu já falei aqui em algum vídeo. Eu vou lembrar em algum vídeo e coloco nos cards qual foi, mas eu não sei. Mas não pode, de jeito nenhum. Evite, pelo menos no primeiro mês. Por quê? Porque seu piercing, ele é como se fosse um machucado. Então, você pode se contaminar com alguma doença através do seu furo, entendeu? Por isso, eu não recomendo, pelo menos, até ele cicatrizar. Eu fiquei muito tempo sem ter uma banho de piscina por causa dos meus piercings. Então, isso é algo que todo mundo deve levar em consideração. Porque doenças são transmitidas através de cordas, machucadas e tal. Então, fica esperta a respeito disso. Porque, gente, imagina se você contrai alguma doença através do seu piercing. Então, reflita. Um minuto de silêncio para você refletir. Não mentira, não dá um minuto, não. Uma outra coisa, a quarta coisa, é o seguinte. Não passe qualquer produto que as pessoas te indicarem. Olha, muita gente me pergunta se pode passar óleo de não sei do que, óleo de não sei do que, produto de não sei do que, sebo de não sei do que. E, gente, eu não sei responder se pode ou não pode. Eu falo que não pode, porque determinados produtos podem ocasionar determinadas reações na sua pele, no seu piercing. Por exemplo, o umbigo, ele é muito sensível. A inflamação, ele é muito sensível. É uma área muito sensível do seu corpo. E você vai lá e passa um produto que inflama. Gente, região do estômago, vocês têm que tomar cuidado. Se tiver uma inflamação grave ali, pode dar babado. Então, pense bem, antes de você passar determinados produtos que as pessoas te indicam, determinadas receitas caseiras. Então, fiquem ligadinhos nisso, porque pode ocasionar algum problema no seu piercing. E determinadas coisas que não podem se resolver com, assim, um simples tratamento de pomada. Então, às vezes, você tem que fazer alguma cirurgia ou algo do tipo. Por causa desses produtos, igual aconteceu com uma amiga minha. Eu tô tentando trazer ela aqui pro canal pra falar a respeito disso, tá? Fica a dica aí. Talvez role um vídeo sobre isso aí, ok? A quinta coisa é o seguinte, se você não conseguir colocar o seu piercing, não coloque, evite. Por exemplo, muita gente tira o piercing. Ah, eu vou tirar o meu piercing, por exemplo, pra fazer uma cirurgia, igual a menina comentou. Aqui, agora, vou colocar o print pra vocês. Ela fez a cirurgia e ela não conseguiu colocar o piercing de novo. Eu recomendo, é o seguinte, se você não conseguir colocar o seu piercing de novo, não force. Porque é perigoso você machucar o seu furo. Vai num body piercing mais próximo que ele pode te ajudar, entendeu? Se você tem um furo ali, ele há bastante tempo, como ela disse que tinha um ano e pouco, o piercing, não vai fechar em pouco tempo que você tirar, entendeu? Tipo, o que ela falou, seis horas. Não vai fechar. Você procura um body piercing que ele vai te ajudar a colocar. Talvez ele cobre, talvez, tem alguns que cobram. Eu, por exemplo, se alguém me pedir pra colocar um piercing, sendo que já tem o furo lá, eu não vou cobrar. A não ser essas pessoas que tiram o piercing. Por exemplo, recém furou. Eu furei meu piercing faz dois dias. Eu vou tirar o meu piercing pra limpar. Uma coisa que eu falo, não tire o seu piercing pra limpar. Tá? Não tire. Aí ele vai e tira o piercing. Quando vai colocar, não consegue colocar. Aí perde o furo. Porque body piercing nenhum, vai furar de novo o seu piercing de graça. Ele pode te ajudar a colocar. Se não colocar, ele não pode fazer nada. Se você quer ter o piercing, você vai ter que pagar de novo pra furar. Entendeu? Porque ele não vai gastar um cateter dele pra enfiar lá pra passar o seu piercing. Ele vai passar do jeito que tá. Então, se você não cuidar, se você tirar e não conseguir colocar, vai no body piercing. Se ele quiser te ajudar, beleza. Se não, você perde o furo ou você paga pra furar de novo. Então, não faça isso com o seu piercing. Porque pode dar um problema, entendeu? Pode machucar e não é legal se machucar e tal. Então, é uma coisa que eu não recomendo que você faça. Ok? Fica aí a dica. E tome muito cuidado com o que você faz, entendeu? Com os seus piercings. E mais uma coisa. Não use bijuterias nos seus piercings. Uma coisa que eu falo pra todo mundo é que não usar bijuteria. Porque a bijuteria, ela é feita de um material que não é próprio pro seu corpo. Ela não é feita de um material legal. Então, vai ocasionar o que? Inflamação no seu piercing. Eu inflamei as orelhas, minha orelha com bijuteria. As duas, na verdade, eu inflamei com bijuteria. Porque eu comprava, era baratinho, tipo, dois reais e tal. Então, eu falei, ah, vou lá comprar. E comprava e colocava e fudia tudo. E mesmo assim, eu usava. Então, era meio retardado, sabe? Mas a gente aprende com a experiência. Então, fica a dica, gente. Não use bijuteria. Geralmente, os piercings que eu tenho, a maioria, as bolinhas são bijuterias. Mas a haste que vai, que entra no furo, é aço cirúrgico. Então, não me importa. Assim pode. Mas a haste em si, ela tem que ser de aço cirúrgico, de titânio, que seja. Qualquer outro material que seja próprio. Menos bijuteria. Porque senão, dá algum problema. Ok. Então, por enquanto, é só essas dicas. Se esse vídeo for, se gargunte as ações legais, eu posto outro ainda essa semana. Ok. Então, é isso. Um beijão. Comenta aqui o que você achou. Deixa seu like, compartilha esse vídeo e... E aí, queridinha? E aí, queridinha? E aí, queridinha?